Dercy Gonçalves recebeu das mãos divina o que nenhuma faculdade pode conceder a um ser humano. O dom para fazer comédia, oriunda dos espetáculos circenses, tornou-se uma das maiores estrelas do auge do teatro de revista na década de 30 e 40 e também da produção cinematográfica brasileira a partir da década de 40, tendo feito muitos filmes, peças de teatros, novelas, programas de TV. Reconhecida pelo Guinness Book como atriz com maior tempo de carreira na história mundial, totalizando 86 anos. Celebrada por suas entrevistas irreverentes, bom humor e emprego constante de palavrões, foi uma das maiores expoentes do teatro de improviso no Brasil. Dercy Gonçalves, antes de morrer, fez um pedido inusitado. Pediu para ser sepultada em pé. Seu desejo foi realizado. Na presença de todos, seu caixão ficou em pé. No entanto, oito anos depois, seu túmulo foi aberto e, para surpresa de todos, o caixão estava deitado. E permanece deitado até os dias de hoje, contrariando o desejo da comediante. Mas, como isso aconteceu? Como seu caixão estava deitado se ela foi sepultada em pé? Vamos entender a história e deixe aí seus comentários. Você acha que o caixão de Dercy Gonçalves deveria ficar em pé, como ela pediu? Ou você acha que deve ficar deitado mesmo, do jeito que está? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para o vídeo. Dolores Gonçalves Costa nasceu em Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, no dia 23 de junho de 1905. Sob o signo de câncer, originária de família pobre, nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro, em 1905. Tendo sido registrada em 1907, era filha de um alfaiate chamado Manuel Gonçalves Costa e de uma lavadeira chamada Margarida Gonçalves Costa. Sua mãe abandonou o lar e os sete filhos ao descobrir a infidelidade do marido. Dercy, abandonada pela mãe, ainda pequena, foi criada pelo pai alcoólatra. A menina, que foi crescendo, teve que conviver com o pai bíbedo em casa e sofreu muito com o abandono da mãe, que foi embora para o Rio de Janeiro para trabalhar como empregada doméstica e que, anos mais tarde, faleceu durante a gripe espanhola. Para ajudar nas despesas de casa, junto com os irmãos, Dercy foi trabalhar em uma bilheteria de cinema, no cinema ideal. Assistindo os filmes nas horas de expediente do serviço, aprendeu a se maquiar e atuar como as artistas da época. Seu grande sonho era seguir carreira artística. Mesmo não sendo ainda uma atriz profissional, apresentava-se em teatros improvisados para hóspedes dos hotéis em sua cidade natal. Aos 17 anos, fugiu de casa para Macaé, embaixo do vagão de um trem, pois queria se juntar a uma trupe de teatro Mambembe, que lá estava, diversos atores de circo experientes no qual ela poderia trabalhar, a companhia Maria Castro, então. Após um tempo, morando em Macaé e trabalhando no teatro circense, o circo teve que partir para se fixar em outra cidade e fazer apresentações novas. Então, ela foi junto com a companhia de circo para Minas Gerais, onde estreou em Leopoldina, integrando o elenco da companhia Maria Castro. Fazendo teatro itinerante, formou dupla com Eugênio Pascoal em 1930, com quem se apresentou por cidades do interior de alguns estados, sob o nome de Os Pascolinos, exibindo-se em circos ou integrando temporariamente outras companhias ambulantes. No final de 1931, Pascoal deixou Dercy sozinha na capital, indo para Atibaia tratar de tuberculose. Em 1932, os pascolinos chegaram à Casa de Caboclo, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, onde foi o maior sucesso de Dercy, que chegou a ter seu nome escrito nas portas. Juntou-se a Jararaca e Ratinho, que eram estrelas máximas da casa, e outros artistas. Dercy se apaixonou por Eugênio Pascoal, que foi seu primeiro namorado aos 25 anos. Após alguns anos convivendo juntos, Eugênio ficou tuberculoso e foi internado em um sanatório, vindo a falecer. Enquanto excursionava com a trupe pelo interior de Minas Gerais, Dercy descobriu que estava com tuberculose, que contra a ira de seu parceiro, tendo que se afastar do trabalho, sendo internado em Santo Dumont. Serra a conheceu quando passava próximo à tenda de um circo e se encantou por ela. Apesar de ter ficado com pena da pobre moça doente, de bom coração, pagou todas as contas do sanatório para a internação da atriz, que não tinha dinheiro suficiente para custear o tratamento. Dercy Gonçalves foi casada com o jornalista Danilo Bastos, de 42 até Desquitar, em 59. Antes, em 1934, depois de curada da tuberculose, tendo largado o circo, teve um romance com o exportador de café mineiro, Ademar Martins. Mesmo ele sendo casado, desse relacionamento de dois anos, nasceu sua única filha, em 1936, Maria Decimar Gonçalves Serra. Ademar descobriu que Dercy engravidou e, mesmo casado, decidiu assumir o filho fora do casamento e colocou Dercy em uma casa decente para se viver e ficou ajudando nas despesas. Quando a bebê nasceu, Ademar registrou a criança e, às vezes, ia visitar Dercy e a neném. No entanto, não podia morar juntos pelo fato de ele ser casado e o romance dele ser descoberto. Um dia, porém, não apareceu mais, o que fez Dercy sofrer muito, além de ter de criar a filha sozinha. Então, ela voltou a trabalhar em teatro. Em 1941, Dercy já estava trabalhando na companhia de revista Paradis de Jardel Gércules. Em 1947, montou sua própria companhia. Especializando-se na comédia e no improviso, participou do auge do teatro de revista brasileiro nos anos 30 e 40. Na década de 60, iniciou sua carreira solo. Suas apresentações em diversos teatros brasileiros conquistavam um público cheio de moralismo. Paralelamente a essas apresentações, atuou em diversos filmes do gênero chanchada e comédias nacionais. Ao lado, então, de Oscarito, Grande Otelo, Anquito, Zé Trindade e tantos outros que fizeram parte da Era de Ouro das Chanchadas. Na televisão, chegou a ser atriz mais bem paga da TV Celso em 63, onde também conheceu o executivo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Depois passou para a TV Rio e depois para a TV Globo. Em 1971, comandou o programa Dercy em Família, semelhante ao que apresentava anteriormente na TV Globo. Mas, sem a equipe de apoio com que a emissora lidava, durou pouco. Permaneceu quase toda a década de 70 afastada da televisão. Só retornou em 77 em uma participação na Praça da Alegria. Em 1980, interpretou a vedete do Cineia, protagonista da novela Cavalo Amarelo, levada ao ar pela Rede Bandeirantes. Em 1992, participou da novela Deus nos Acuda, em um dos papéis centrais O Anjo Celestina. Sua biografia, Dercy de Cabo a Rabo, foi escrita em 94, por Maria Adelaide Amaral. Foi título também dado a minissérie sobre a vida da atriz Dercy de Verdade. No dia 23 de junho de 2007, Dercy Gonçalves completou 100 anos com uma festa na Praça Coronel Brás, no centro do município de Santa Maria Madalena, sua cidade natal na região serrana do Rio de Janeiro. Embora oficialmente tenha completado 100 anos, Dercy afirma que seu pai a registrou com 2 anos de atraso. Logo, teria completado 102 anos de idade. Dercy morreu no dia 19 de julho de 2008, aos 101 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ela foi internada durante a madrugada. A causa da morte teria sido uma complicação decorrente de uma pneumonia. Antes de morrer, a comediante pediu a familiares que fosse sepultada em pé, que seu caixão fosse colocado em pé, para que pudesse continuar sua caminhada depois da morte. No dia do seu sepultamento, seu pedido foi realizado. O caixão foi posicionado em pé na sepultura, conforme sua solicitação em Santa Maria Madalena. O corpo da atriz foi colocado em um jazigo sob uma pirâmide de vidro, onde se encontra até hoje e tornou-se atração turística da cidade. No entanto, meses depois, muitos começaram a questionar que o caixão havia sido retirado de sua posição original de pé e colocado na horizontal, deitado ao contrário do que a comediante havia pedido. Levou oito anos para que a dúvida fosse tirada. E quem decidiu arriscar foi o apresentador Gugu Liberato, durante seu primeiro programa na Recorre em 2016, em seu segundo ano na emissora. Ele foi até o túmulo na cidade natal de Dersi. O programa anunciava o fim de um mistério. É lenda ou verdade? Dersi foi sepultada em pé. Mas agora seu caixão está deitado? Isto é verdade? Até a filha da humorista estava curiosa para saber a resposta. Ou as teorias dos moradores da cidade tinham algum fundamento e o caixão teve sua posição mudada dentro do famoso jazigo em forma de pirâmide. O material televisivo intrigou o Brasil e solucionou o mistério de anos. Ao abrir o jazigo, Gugu descobriu que, na verdade, o caixão não seguia o desejo da atriz. Ele estava na horizontal, deitado. Mas como isso aconteceu, se o caixão foi colocado em pé, vamos entender. Magda Feijor, amiga há anos de Dersi, explicou a situação à Recorre na época. Segundo ela, um dia depois do sepultamento, a equipe então responsável pelo funeral fez a lacração errada e teve que reabrir o túmulo para fazer reajustes. Naquele momento, Magda decidiu que a melhor opção era mudar a posição do caixão, não seguindo o pedido da amiga em vida. Ela falou, fiquei com pena e mandei deitar o caixão. Pensei, vamos deixar que ela descanse em paz, explicou Magda. Decimar Martins Serra, filha única de Dersi, que estava presente, confirmou ao jornal O Globo a mudança do caixão, que agora está deitado. Segundo ela, a troca foi por conta da repercussão negativa entre algumas pessoas da cidade que queriam que o caixão ficasse deitado. Em 2016, então, com a presença de Gugu e familiares, o caixão chegou a ser colocado em pé. No entanto, segundo a filha, houve aquele mal-estar. Decidiram então deixar na posição horizontal, deitado. Os moradores da cidade de Dersi ficaram atentos, pois muitos queriam que o caixão ficasse deitado. Um habitante da cidade disse ao jornal que, se ficasse em pé, Dersi não conseguiria descansar. No dia do sepultamento, o amigo de Dersi, Julinho do Carmo, até entrou na tumba só para conferir se o desejo dela seria respeitado. Com toda a posição de Dersi foi mudada. Julinho afirma que não considera um desrespeito à atriz. O caixão dela ter sido virado, ter ficado deitado. Ele falou, eu não acho que foi falta de respeito deixar o caixão deitado. Tenho certeza que ela deixaria. Jamais faríamos algo para desrespeitá-la. Eu tenho um contato espiritual com ela muito grande e sei que ela está feliz. Assim, com o caixão deitado. Finalizando o vídeo, o caixão encontra-se atualmente deitado porque familiares preferiram assim porque sentiram-se melhor. E o caixão foi colocado deitado porque a amiga Magda, um dia depois do sepultamento, optou então por deixar o caixão deitado, quando foi fazer o lacramento. Adeus todos os dias porque eu fui muito feliz. Pena que está acabando. Pena que está acabando. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, não esqueça. Você acha que o caixão de Dersi Gonçalves deveria ficar em pé do jeito que ela pediu ou você acha que deve permanecer deitado do jeito que está atualmente? Pois assim, Dersi Gonçalves vai descansar em paz e os familiares sentiram melhor assim. Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já sabe, estou indo embora. Mas eu voltarei. Dersi Gonçalves